A CIDADE NO BRASIL Paulo, como é que essa promoção é por quem? Quem é que está puxando? Os sindicatos de técnicos em segurança do trabalho estão promovendo e o governo do estado, através do SERES, o Centro Estatal de Referência de Saúde do Trabalhador, está apoiando. Então nós temos aqui medição de pressão arterial, temos aconselhamento jurídico, temos também massoterapia, temos também terapia ocupacional e um grupo de alunos do CETEC que veio dar um apoio fazendo uma apresentação de números de folclore. Paulo, a gente conhece você de Calcaia, o pessoal gosta muito de você em Calcaia. O SERESTE, eu acho muito importante, mas o trabalhador não conhece muito bem o que o SERESTE pode fazer por ele. Dá para tu explicar o que é? Dá. O SERESTE, ele é um centro de referência para que o trabalhador se informe dos seus direitos e encaminhe muitas coisas referentes à saúde do trabalho. Dá. O SERESTE, ele é um centro de referência.